Nosso Moré Nelson está aqui para tirar as dúvidas que todos aí em casa têm sobre judaísmo. Hoje o assunto é Simchat Torah. Shalom Moré! Que isso, Moré? Boa noite, Fred. Ué, você está estranhando? É assim que eu comemorava Simchat Torah quando eu era garoto, com 8, 9, 10 anos. E Simchat Torah agora, segunda-feira, à noite. É quando se lê a Torah à noite, o fim e o começo. Eu ia até a sinagoga com a minha bandeira, maçã e a vela. Eu e meus colegas todos corríamos em volta da sinagoga, atrás dos rolos da Torah. Na verdade, a Torah não tem muita modernidade na sua confecção. Não tem essa história de computação gráfica. A Torah é do jeito que foi criada por Deus. A Torah é do mesmo jeito que, conforme a tradição judaica, há 3.325 anos foi entregue no Monte Sinai. Ela é eterna. Ela não muda. Ela é feita do mesmo jeito, da mesma forma. Ela usa um pergaminho, um couro de animal cachê. Ela é costurada com tendões. Quem escreve a Torah é um sofer. E cada dia que ele vai escrever a Torah, ele toma um banho de purificação na mikve. Usa uma pena de ave, uma tinta especial. As letras são quadradas, tem enfeites. Uma letra não pode encostar na outra. Ela é sagrada. Nós gostamos muito da Torah. Nós, na nossa festa de Simchat Torah e outras ocasiões do ano, abraçamos a Torah, dançamos a Torah, beijamos a Torah, vestimos com as melhores roupas que tem, essa capa da Torah, e colocamos dentro do Aron HaKodesh a Arca Santa, que é um lugar ricamente adornado. E sempre que precisar, consertamos. E quando não dá mais para consertar, quando ela fica danificada, com todo respeito, a enterramos no cemitério judaico. E assim vai ser agora, segunda-feira à noite. Todos vamos à sinagoga, ler o fim da Torah, o começo da Torah, com um coração que está pulsando e não para de pulsar. Ah, você queria saber exatamente o que é esta bandeira, o que é essa maçã, o que é essa vela? Bom, na verdade, hoje você não tem mais muito disso. A bandeira é um símbolo da Torah. Todo povo tem uma bandeira, e a nossa bandeira, ao longo dos séculos, dos milênios, era a Torah. A maçã é o sustento, é aquilo que gostamos de comer, uma fruta gostosa que nos sustenta. E a Torah sustentou o povo judeu durante todos esses 3.325 anos. E a vela acesa é a luz. A Torah indica a luz, o caminho a seguir. E ela deve ser sempre estudada, lida e relida. Hoje em dia, não é mais bem assim. Os rabinos preferem que não se use a mais vela acesa. Imagina que houve alguns problemas. Então, só com a maçã, às vezes demora a festa, as pessoas comiam. Então, hoje você vai encontrar na sinagoga apenas a bandeira. Mas a alegria é a mesma. Haksameach. Shalom uvrachá.